Polícia Federal apresenta relatório final da Operação Concutare que apurou irregularidades em licenciamentos ambientais do Estado. 49 pessoas foram indiciadas e 7 empresas do setor podem ter as atividades suspensas. Brigada Militar entra em confronto com indígenas que realizavam protesto em frente ao Palácio Piratini por demarcação de terras no Rio Grande do Sul. Maior cheia desde 1984 leva a Prefeitura de Alvorada a decretar situação de emergência. Grandes campeões desfilam no Parque Assis Brasil durante a abertura oficial da Expo Inter. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Uma manifestação em frente ao Palácio Piratini provocou tumulto entre indígenas e a Brigada Militar na tarde de hoje. Cerca de 350 índios estavam acampados na Praça da Matriz desde ontem. Eles querem o andamento do processo de demarcação de terras no norte do Estado. Tem a ver com todas as terras indígenas que estão sendo em risco de negação do direito por causa desse PEC 215 que está gravetado hoje pelos deputados do federal. E isso traz constrangimento para a população indígena. 30 quilombolas também participavam do ato. Para receber o veredito da titulação da nossa terra. Mas durante a tarde, a manifestação pacífica ficou tensa e houve um início de tumulto. Segundo a Brigada Militar, bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo foram lançadas porque um cacique passou a área isolada e pretendia entrar no Palácio Piratini. O índio do acampamento Irapuã, em Caçapava do Sul, Marcelino Gonçalves Martins, passou mal com o gás lacrimogêneo. Ele foi levado pelo SAMU para um hospital. Quatro policiais militares ficaram feridos durante o confronto. Para evitar um contato físico de policiais com os índios, nós utilizamos as granadas de efeito moral. Que elas foram lançadas no intuito de afastar essas pessoas, o que foi plenamente obtido. Depois que a situação ficou calma, uma negociação ocorreu em frente ao Palácio Piratini. O chefe de gabinete do governador e o chefe da Casa Civil conversaram com os caciques. Nós apoiamos as demarcações. Apenas nós achamos que nessas regiões de conflito deve haver, cacique, negociação para o bem de todos, para que ninguém se machuque. Então nós queremos lamentar o ocorrido aqui. Na conversa entre caciques e representantes do governo, ficou acertado que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 4, aqui no Palácio Piratini, uma nova reunião. Com a participação de 30 caciques e quilombolas, Ministério Público, INCRA e FUNAI. A Polícia Federal divulgou hoje o relatório final da Operação Concutari. 49 pessoas e 7 empresas foram indiciadas por envolvimento direto na concessão ilegal de licenças ambientais no Estado. Entre elas, os 18 detidos no início das investigações, incluindo os ex-secretários estaduais do Meio Ambiente, Berfrã Rosado e Carlos Nidesberg. E também o ex-chefe da pasta ambiental de Porto Alegre, Luiz Fernando Záquia. A investigação, que durou cerca de um ano, apontou 13 servidores públicos, 18 empresários, 9 consultores ambientais e 9 pessoas, incluindo laranjas utilizadas para a ocultação de bens obtidos ilegalmente. O esquema envolvia servidores públicos, despachantes ambientais e empresários da construção civil, mineração e exploração de água. Havia o grupo dos empresários que precisavam das licenças ambientais e recorriam à corrupção para facilitação. O grupo dos despachantes ambientais, que fazia justamente o elo de ligação entre os servidores públicos corruptos e os empresários que precisavam das licenças. Então, esses grupos atuavam, o elo entre os três era justamente o grupo dos despachantes ambientais, que já tinham contato com servidores públicos corruptos. E dentro desses núcleos ali, a gente conseguiu sequestrar muitos imóveis. Inicialmente, já tinham sido sequestrados 21 imóveis e em torno de 10 automóveis de luxo, além da apreensão de mais de R$ 500 mil em espécie. Agora, a gente está buscando o sequestro de mais aproximadamente 10 a 15 imóveis. Então, a gente está tentando também reaver todo esse patrimônio que foi angariado por esses grupos, ilicitamente, com o proveito do crime. Agora, a Polícia Federal solicitou o sequestro de bens. Depois de várias provas que desencadearam mandados de prisão, foram analisados 32 laudos documentais que comprovaram a fraude. Com a gama de informação que foi produzida no bojo da investigação, a gente vai instaurar nove inquéritos policiais. Também foram indiciadas sete empresas que poderão ter as atividades suspensas. Em um dos casos, foi solicitada a liquidação forçada. Segundo a Polícia Federal, a corrupção entre os servidores era maior que os próprios danos ambientais gerados pelo processo. Os servidores públicos tinham livre circulação nas autarquias, o que facilitava o trânsito de informações e a concessão ilegal de licenças. A partir da investigação, os delegados que conduziram o caso solicitaram à Justiça Federal que os indiciados sejam proibidos de acessar ou frequentar órgãos públicos com atribuição administrativa e fiscalizatória na área ambiental. Eles são acusados de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, formação de quadrilha, crimes ambientais, entre outros. Nossa perícia está calculando um montante do prejuízo causado ao meio ambiente. A ideia é que, com o sequestro desses bens, com esses valores apreendidos, a Justiça depois possa, além de condená-los, poder fazer com que eles compensem de alguma maneira ao Estado pelos danos que causaram. O Dia Nacional de Mobilização, promovido pelas centrais sindicais, afetou principalmente o transporte coletivo de Porto Alegre. Durante a tarde, a circulação de ônibus chegou a 65% da frota, segundo a IPTC. Mas, pela manhã, muita gente não conseguiu chegar ao trabalho. Bastava um motorista tentar tirar o ônibus da garagem, que a passagem era bloqueada. O trânsito nas mediações do centro da capital ficou assim. Em compensação, as paradas estavam cheias de gente. Este foi o reflexo do Dia Nacional de Mobilização e Paralisação, realizado por centrais sindicais e movimentos sociais. Hoje é o Dia Nacional de Lutas, tirado pelas centrais sindicais, para que a gente consiga avançar e aprovar imediatamente, as 40 horas semanais, o fim do fator previdenciário. E, num caso específico aqui dos rodoviários, a gente está lutando pela aprovação do PLS 271, de 2008, que são relativos aqui aos direitos dos rodoviários. A frota da Carris operou parcialmente. Já a STS e o Conorte chegaram a parar por completo. Quem precisou de locomoção até para conseguir táxi teve dificuldade. No terminal da rodoviária, em que 400 taxistas são registrados, existia uma fila para quem queria se deslocar. Há quanto tempo, mais ou menos, você está na fila? Uns 40 minutos. Precisamos ir, quanto antes. Sabe por que está acontecendo tudo isso? A paralisação, né? Já estou atrasada no meu compromisso profissional. Bem complicado. Hoje está limpo aqui, parece feriado. O Ministério da Agricultura detectou a presença de álcool etílico em uma carga de 33.500 litros de leite cru refrigerado processada pela empresa BRF de Teutônia. A documentação foi encaminhada à Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor do Ministério Público Estadual. O mapa já determinou o recolhimento dos lotes industrializados a partir do produto contaminado. O MP informou que a empresa pode ser multada se houve descumprimento do recentemente firmado termo de ajustamento de conduta. A BRF informou em nota que o leite contaminado não chegou ao consumidor e o fornecedor responsável pelo produto já foi afastado do quadro de transportadores da empresa. Depois do intervalo, você vai ver que mesmo com a chuva dos primeiros dias, o otimismo marca a abertura oficial da Expo Inter 2013. E no município de Alvorada, a Prefeitura decretou situação de emergência devido às cheias. O município de Alvorada decretou nesta tarde situação de emergência devido às cheias. Segundo a Prefeitura, mesmo sendo recorrente, esta é a maior enchente que atingiu a cidade desde 1984. Mais de mil pessoas já tiveram que abandonar as residências. Dona Rosemary aproveitou para lavar as roupas de toda a família aqui mesmo no ginásio municipal, onde está abrigada com filhos, noras, genros e netos. Ela conseguiu salvar a máquina de lavar e a centrífuga. Encheu a casa d'água e cortaram a luz, depois cortaram a água e a gente teve que sair. Meus filhos, no santo, perderam tudo. Venderam os móveis, perderam a máquina de lavar, perderam a geladeira. No ginásio, a Prefeitura improvisou instalações como barracas, colchões, cobertores e uma cozinha, onde a alimentação é preparada para todo o grupo. O local também funciona como QG de recebimento de roupas e calçados. Cerca de 70 pessoas estão abrigadas. Quando eu cheguei de viagem, cheguei na esquina, já não dá para me chegar dentro de casa. Não sei nem a situação lá dentro de casa, como é que está, se eu perdi tudo ou não. Mas meus vizinhos, que todos saíram de lá, dizem que eles tentaram chegar na minha casa. Não deu, não deu para entrar, não deu para chegar, não enxergava nada. Meus cachorros que estavam amarrados morreram, tudo. Deixando de servir a televisão, as duas televisões, o frigideiro, o micrônio e o forno. O globo não tem, o que eu salvei está ali e estou feliz da vida. Mesmo sem chuva há três dias e com o sol brilhando, a situação do município de Alvorada continua se agravando. A todo momento, moradores continuam sendo resgatados. Outros já saíram das casas, mas voltam para salvar pertences. Cerca de mil pessoas já abandonaram as residências. Outros tentam resistir ao máximo. Neste ponto da avenida Itararé, no bairro Nova Americana, a passagem foi interrompida por causa de um arroio que transbordou. Já os moradores, mesmo com a casa alagada, permanecem por aqui, por medo de saques. Nós estamos dormindo com paletes embaixo da cama, embaixo da coisa da cama, entendeu? E daí levantam e a gente está dormindo ali. Não dá para sair, não dá, porque se sair, fica a situação, entra e rouba e leva tudo. De noite, na madrugada, tu vê o saque saindo, as pessoas levam os, como se diz, os raceiros, né? O que mais tem. O alagamento é considerado histórico. Todas as secretarias municipais fazem um esforço conjunto para minimizar os impactos das cheias. E o prefeito já anunciou que o município vai receber ajuda federal para a recuperação da infraestrutura das áreas atingidas. Nesse momento, nós já decretamos a situação de emergência na cidade, que isso nos habilitará a buscar recursos para recuperar essa área, inclusive. Mas isso é a curto prazo. Isso é agora, nesse momento. Desde domingo, nós estamos com assistência social fazendo o levantamento, cadastrando essas pessoas, os prejuízos que elas estão tendo. Estamos com dois postos de saúde à disposição, 24 horas dessas pessoas, também bem próximo ao local, em barracas. A Defesa Civil do Estado vai organizar uma força-tarefa neste final de semana para receber doações aos gaúchos atingidos pelas cheias. Os produtos podem ser entregues no sábado e no domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde, na sede da entidade, localizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre. O endereço é a Avenida Borges de Medeiros, número 1501. Mais informações pelo telefone 3288-6781, código de área 51. E hoje, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, o governador falou sobre a situação dos alagamentos no Estado. Tarso Genro disse que é preciso dar atenção especial às prefeituras dos municípios afetados pelas enchentes. Estamos já fortemente organizados para dar um apoio para essas populações da região que sofreram com essas enchentes. São pessoas de baixa renda, que tiveram móveis, geladeiras, camas, colchões estragados e nós temos que prestar atenção rapidamente. Eu orientei, já que o pessoal do nosso microcrédito fosse para lá, o pessoal também do nosso ERS mais igual, né? E que nós dessemos atenção diretamente aos prefeitos, porque eles têm que fazer a organização da resistência, da melhoria de condições de atendimento dessas pessoas nessa região. E antes desta entrevista, o governador participou da cerimônia oficial de abertura da Expo Inter com o tradicional desfile dos grandes campeões. Apesar da forte chuva que marcou os primeiros dias, os negócios fechados na feira não decepcionaram. A venda de animais já é superior à dos últimos anos e a expectativa é que até o final do evento os números cresçam ainda mais. A tradicional pista central da Expo Inter ficou prejudicada pelo barro. Ali, só as boas-vindas dos cavalarianos, abrindo a inauguração da 36ª Expo Inter. Esse ano, a cerimônia começou com as estrelas da festa. Os melhores de cada raça desfilaram pela calçada com as rosetas de campeões da Expo Inter. Ganharam os visitantes, que ficaram mais perto dos animais. Às vezes até quase perto demais. É perigoso, né? Não dá pra facilitar. Vencer a Expo Inter é a valorização de muito trabalho. Foi assim para a cabanha de Botucatu, São Paulo, que enfrentou 30 horas de estrada até Esteio. E leva o prêmio da raça cimental pela quarta vez. O que precisa para um animal como esse ser um grande campeão? Há várias coisas, né? Genética, muito trato, dedicação. E cada 100 nasce um, né? O evento também foi marcado pela entrega da medalha Assis Brasil para produtores e profissionais que contribuem para o agronegócio do Estado e por manifestações. No portão, as centrais sindicais. Na inauguração, servidores e pequenos agricultores pelas questões fundiárias na demarcação de terras. Entre as autoridades presentes, os ministros da Agricultura, Antônio Andrade Ferreira, e do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. A inauguração, perto dos últimos dias da feira, serviu de balanço. A venda de animais já é superior aos últimos anos e o setor de máquinas deve ficar abaixo da meta, mas também ultrapassar os 2 bilhões do último ano. Só o fato de você bater o volume do ano passado, superar, já é um evento altamente positivo. Com previsão de boa safra, cada setor organiza desafios até a próxima Expo Inter. Nós temos feito uma análise sobre o impacto dos tributos na produção agrícola. E esses são reais. E nos assustamos, de certa forma. Alguns produtos chegando a 30%. São tributos. Não estou falando do custo de produção, nem dizendo se vai sobrar muito ou pouco. Mas o impacto dos tributos, comparados a outros países, inclusive do Mercosul, é bastante alto. Nós estamos trabalhando no valor agregado que cada produto tem. Aí esses touros que estavam desfilando aqui, eles têm genética. E a genética é valor agregado. Não é a maquinária que aqui está sendo comercializada, tem tecnologia. Vale lembrar que este é o último final de semana da Expo Inter. Os portões ficam abertos das 8 horas da manhã até as 8 e meia da noite. O valor do ingresso é de R$ 10,00 ou R$ 5,00 para estudantes e idosos. Crianças com até 6 anos não pagam. O estacionamento custa R$ 25,00. Assista depois do intervalo. Representante da Corte Interamericana fala em Porto Alegre sobre violações aos direitos humanos no continente. Hoje foi mais um dia de altas temperaturas em todo o estado. A máxima chegou aos 29 graus e 6 décimos em Campo Bom. E agora vamos à previsão do tempo para saber como vai ser o último final de semana da Expo Inter. Segue fazendo calor no Rio Grande do Sul? Boa noite, Daiane. Boa noite. Pois é, segue sim. Isso porque a massa de ar quente que está sobre o Rio Grande do Sul vai seguir atuando em todas as regiões durante o final de semana. No sábado, o sol aparece com nuvens na região metropolitana. A temperatura fica bastante elevada, podendo chegar aos 28 graus em Porto Alegre. Tinha ensolarado no litoral sul. Em Rio Grande, mínima de 14 graus. Céu claro também na região norte. Máxima de 26 em Erechim. Variação de nebulosidade no centro do estado. Faz 17 graus ainda pela manhã em Cachoeira do Sul. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, tempo bom. Máxima de 28. No domingo, teremos sensação de abafamento junto com as altas temperaturas, que podem chegar aos 30 graus em algumas localidades. E a combinação de calor e umidade vai trazer pancadas isoladas em toda essa região da metade norte e oeste. E há risco de temporais. A jornada literária de passo fundo conta com grande participação de professores de todo o estado. Nem a atual greve da categoria afastou os educadores do evento. Mas o sindicato pretende reforçar o movimento grevista na região a partir da semana que vem. A Secretaria Estadual de Educação liberou este ano o ponto dos professores que participam da jornada. O certificado de 52 horas obtido na frequência do evento serve para a obtenção de promoção. A formação do leitor é uma das coisas mais importantes que existe para se formar um cidadão leitor, crítico, porque só através da leitura nós formamos cidadões críticos. Então, o secretário este ano liberou os professores que decidiram participar da jornada. A jornada de literatura movimentou a cidade e a região durante esta semana e mudou a rotina escolar. Além da grande participação de alunos do ensino fundamental na jornadinha, na jornada, mais de 85% dos participantes são professores que não abriram mão de participar do evento, apesar da greve. A questão da jornada realmente é uma... como a gente é professor do estado e do município, então a gente meio que divide as coisas. Nesse momento o sindicato não questiona a questão da participação na jornada, mas acreditamos que os nossos colegas, a partir de segunda-feira, eles vão estar conosco nesse movimento muito forte para que a gente possa conquistar a nossa valorização profissional. E vamos agora a um contato ao vivo com a repórter da Rádio FM Cultura, Dalva Bavaresco, que está em Passo Fundo acompanhando a jornada de literatura. Boa noite, Dalva. Boa noite. Hoje é o penúltimo dia da 15ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo e foi grande a movimentação pelos pavilhões do evento. Na programação dessa sexta-feira, além da 7ª Jornada Dia para os Estudantes de Ensino Fundamental, o palco de debates da tenda principal abriu espaço para discussões sobre internet, com o tema Fáceis na Rede, que colocou em foco o processo de mobilização social pela web hoje. Em seguida, o grupo Afro Regue animou a tarde quente de Passo Fundo. Hoje é noite tem mais debates sobre internet, bate-papo com escritores e show do rapper emitida na Jornalice. Ele, que também encerra as atividades da jornada, com um show amanhã, quando ainda tem um último debate, será sobre as manifestações que se espalharam pelo país, com a participação de ativistas e escritores. De Passo Fundo, Dalva Bavaresco, para o Jornal da TVE, 2ª edição. Muito obrigado, Dalva. Um debate sobre o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, realizado hoje em Porto Alegre e promovido pela Procuradoria-Geral do Estado, avaliou o estágio atual de garantia à proteção dos diferentes grupos que compõem a nossa sociedade. Para proteger a mulher brasileira de agressões em casa, a lei a ser aplicada é a Maria da Penha. A cearense Maria da Penha Fernandes sofreu duas tentativas de assassinato pelo ex-marido e ficou paraplégica. A lei foi criada somente após apelo da vítima ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, composto por uma comissão que recebe as denúncias e uma corte que julga os casos. Ela é de suma importância, porque é a partir dessa decisão, então, que a gente tem uma recomendação para que o Estado brasileiro tenha uma lei específica para tratar de situações de violência doméstica. Até então, a gente tinha um sistema que banalizava a violência doméstica, ou seja, não considerava um crime, né, e os casos eram julgados como delitos de menor potencial ofensivo. Soledad Garcia Munhoz está em Porto Alegre para explicar como funciona o Sistema Interamericano. Ela diz que as denúncias de violação aos direitos humanos têm outro perfil daquele recorrente durante o período ditatorial na América Latina. A situação agora é diferente dos comensos do sistema, quando as principais denúncias tinham que ver com direitos civis e políticos básicos, como torturas, desapareções forçadas. Agora já você encontra uma grande diversidade de denúncias e violações que têm que ver também com direitos humanos específicos. Por exemplo, direitos humanos das mulheres, acostando os direitos humanos dos povos indígenas, acostando os direitos humanos das pessoas migrantes. Nada vem de graça. A gente precisa se organizar, todos os grupos, todos os sujeitos de direitos e apresentar uma proposta de quais os direitos que a gente quer e de como que a gente quer que esse direito seja garantido. Em 2003, nós conseguimos que fosse criado um comitê nacional e ali se deslanchou a elaboração de um plano nacional de direitos humanos. E o que a gente precisa é que aquelas ações práticas que foram construídas por várias organizações da sociedade civil, por vários poderes públicos, que elas se constituam, se transformem em políticas públicas efetivas. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos na segunda, às sete e meia da noite. Uma boa noite pra você. Um bom final de semana e até segunda. Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos na segunda-feira, às sete e meia da noite. Uma boa noite pra você. Um bom final de semana e até segunda. Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta.